Boa tarde amigos, ao vivo numa segunda-feira, duas da tarde, mais uma vez estamos entrando no ar na sua rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, mais uma edição de um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para divulgação da doutrina espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos, para falar sobre uma questão que muitas pessoas têm interesse e curiosidade, que é o mercado editorial, como fazer para lançar um livro, o que uma editora faz. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, com dois amigos que são grandes colaboradores, lá da editora Leão Deni. Microfones da Rádio Rio de Janeiro super abertos para vocês, seja super bem-vindo, vou em ordem alfabética aqui, meu amigo Tiago Barbosa, tudo bem? Olá Marcelo, olá a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio querida aos nossos corações, é uma felicidade estar aqui. Para mim também é um prazer muito grande para o programa. Meu amigo Vitor Nogueira, tudo bem? Tudo ótimo, quero agradecer em nome do Centro Espírita Leão Deni, em nome da editora CELD, da editora Leão Deni, a oportunidade que a gente está tendo aqui de falar um pouco sobre livros, sobre literatura espírita, é muito bom estar aqui. Com certeza vai ser um bate-papo bem produtivo, já vou avisando logo os amigos ouvintes, vocês que estão aqui em 1400, amplitude modulada na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, antes da gente começar a nossa conversa, queria informar o ouvinte que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, em facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos aqui com livros aqui na bancada, só que está uma loucura hoje, gente. Vocês podem concorrer a livros que carinhosamente estão sendo cedidos, e uma surpresa, daqui para frente o programa Falando de Arte, de vez em quando sempre vai ter obras da editora Leão Deni. Leão Deni, que é uma editora fantástica, vocês entram em contato com a gente para concorrer nesse programa, pelo telefone 3386 1400. A Sheila está de prontidão para receber as ligações, semana passada estava meio doentinha, fizemos grandes preços por ela, já está recuperada, já está aqui de volta, e é isso aí. Então, no 3386 1400, Marcelinho está super atento aqui também ao WhatsApp, em 2198-486-7633, e vale lembrar que estando ao vivo pelo Facebook, vocês podem também colocar lá o nome de vocês, de qual região que vocês são, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, quiçá do mundo, para concorrer a um dos quatro livros que nós vamos sortear hoje. Vamos falar logo quais são, gente? Sim, vamos falar. Leão Deni, o Espiritismo da Arte, que a gente deixou um até aqui, com a capa bonita, reeditada, a gente vai falar dele também. Um dos lançamentos, um livro inédito de Leão Deni, Um Olhar sobre o Tempo Presente, e a história de Joana d'Arc, editada por ela mesma. Então, dois livros, Espiritismo da Arte, um livro novo de Leão Deni, um livro inédito, Um Olhar sobre o Tempo Presente, e uma psicografia de Irmã Sudufo, médium de Kardec, contando toda a história, editada por ela mesma, da história de Joana d'Arc. É isso aí. Vamos parar de ficar só fazendo propaganda e vamos começar a nossa entrevista. Entrevistando Vou na ordem alfabética, Tiago Barbosa da Silva, natural de Goiás, de família espírita, colaborador do Centro Espírita Leão Deni, frequentou escola de evangelização, depois mocidade espírita. Quem que você considera, meu amigo, ser o Tiago Barbosa na doutrina hoje em dia, meu amigo? Então, um aprendiz. Reconhecemos na doutrina espírita um verdadeiro tesouro. Sim. E temos nela encontrado conforto, amparo e um caminho seguro em nossas existências. Então, acredito que o papel de todo espírita seria aquele do mineiro, que recolhe, digamos assim, as pepitas valiosas do tesouro doutrinário para a sua transformação. E é isso que a gente tem tentado fazer, né? Utilizar o conhecimento e colocá-lo em prática. É o desafio. Maravilha. Não falei, Vitor, que ele ia falar bem? Olha, que resposta fantástica. Agora vamos falar com o Vitor Nogueira da Cunha, que também frequenta o Centro Espírita Leão Deni, já desde os seis anos, né? Desde os seis anos. Também passou por evangelização, também passou pela mocidade espírita. O que que te atraiu, Vitor, na doutrina espírita, para hoje você ser aí um grande divulgador do espiritismo? A gente tenta divulgar, né? Mas o que mais me aproximou do espiritismo é a questão da fé raciocinada. Sobre como dentro do estudo espírita a gente tem a possibilidade de fazer perguntas e respostas e buscar sempre mais informações. E todas essas informações que a gente recebe através dos espíritos, através da literatura, a gente tem a possibilidade de questionar, de tentar compreender, de trocar ideias nos estudos. Isso, para mim, é muito esclarecedor, é muito consolador. Isso, para mim, me mantém cada dia mais forte dentro do espiritismo. Sim, é o que faz a gente estar no viés que a gente realmente acredita. Eu acho que é bem legal, né? Sim, com certeza. É um desafio muito grande, né? A gente percebe isso no olhar de vocês, naquela nossa pré-entrevista, na nossa conversa. Bem legal. Uma pergunta agora para os dois, tá? Como que vocês enxergam? Eu tenho que aproveitar, né? Estou aqui com dois colaboradores da editora Leão Deni e tenho que perguntar do mercado editorial. Como que vocês enxergam o cenário das produções culturais e artísticas das mocidades espíritas no Brasil? Como que vocês acham que está para depois a gente falar em si de editora, né? Como é que vocês acham que estão as produções culturais aí nesse Brasilzão aí que a gente acompanha? Nós temos acompanhado as manifestações artísticas, as expressões culturais, né? E a gente observa que existe um vasto campo ainda a ser desbravado. Existem muitos colaboradores do nosso movimento empenhados em trazer a arte espírita na condição daquele instrumento que sensibiliza o coração dos homens para entender o evangelho de Jesus através da codificação. Mas percebemos que existem, como eu falei, né? Um campo ainda a ser desbravado. E a participação do jovem que, através dos polos de comércio, vem também trazendo produções artísticas. E a gente teve agora, né? Esse ano, o espetáculo Entre o Céu e o Inferno da Oficina de Estudos de Arte Espírita, que foi um grande espetáculo, uma grande produção. E esses companheiros extremamente empenhados. Mas acho que até a iniciativa do seu programa aqui dentro da rádio, ela visa ampliar, porque qual é o limite de atuação dentro da arte espírita? Existe algum limite? O que podemos fazer enquanto instituições espíritas, enquanto grupos espíritas? E fortalecer as mocidades espíritas? Acho que isso é de fundamental importância para a gente. Com certeza, com certeza. Uma coisa que sempre me atraiu é a arte. Sim. Porque há determinadas questões que, racionalmente, você não compreende. E a arte, ela rompe com isso e ela chega ao coração. Eu me recordo de quando, não faz muito tempo, frequentava a mocidade. Uma mocidade espírita. Eu fui a arte ontem. É quase isso. Em Goiás. E lá havia um festival de arte espírita. O Pingo de Luz. No Grupo Espírita André Luiz. E era fantástico. Era momento de descontração, mas de muita reflexão e de sensibilização. Porque a arte tem a capacidade de elevar o ser humano a patamares que, pelo processo racional, a gente não alcança. Então, a gente pode dizer que a arte, ela nos dá asas, ela nos eleva. Então, é alguma coisa que deve ser melhor explorado, valorizado dentro do movimento espírita. Porque, em termos doutrinários, a gente vê que não só Denis, Allan Kardec e tantos outros já tinham essa visão que a arte, ela vai participar também da regeneração do ser humano. Porque ela é um instrumento valioso de educação da humanidade. Quantos não foram os gênios que vieram até nós e trouxeram um legado que perdura até hoje? E provavelmente será alguma coisa perene, né? Com certeza. Então, precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado e a gente precisa fazer arte, né? Eu tenho um presente para vocês, cara. Porque, para mim, é um presente para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A gente vai entrar agora no quadro Fazendo Arte, que eu tenho uma surpresa aí, encerrando esse quadro aí, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Vamos lá. Fazendo Arte Gente, o quadro Fazendo Arte, como todos já sabem, é um quadro dedicado a todos os trabalhadores de arte espírita que tiverem seus materiais para divulgar. Vocês podem enviar para nós pelo e-mail falando de arte, arroba, rádio, riodejaneiro.am.br Vocês podem enviar o material diretamente aqui para a Rádio Rio de Janeiro, que fica na Estrada do Dendê, 659 Itauá, Ilha do Governador. Vocês podem enviar seus CDs, seus livros, seus DVDs, tudo mais que vocês tiverem, suas poesias. Que o programa Falando de Arte, ele tem um foco principal na divulgação da doutrina espírita através da arte. Não deixem de enviar o seu material, o seu cartaz para a gente divulgar no quadro Divulgando, que nós temos aqui no segundo bloco do programa também. Apareçam. Coloquem aí a cara para a gente poder mostrar a vocês. E eu tive no sábado uma oportunidade única na minha vida de apresentar o Fest Jovem 2018. O festival de canções inéditas, não focadas somente para o jovem, mas já que a gente falou bastante de mocidade aqui. Nós tivemos como ganhadora de primeira canção. Canção escolhida é o presente que eu trago para vocês dois aqui. A gente vai ouvir de primeira mão. Eu espero que a Carol Pina, que é a vocalista, a intérprete, que escreveu a letra, que é uma letra belíssima, com uma voz belíssima, esteja ouvindo. Que a gente dê uma produzida na canção, dê uma remasterizada. Eu espero que vocês gostem aí. Vamos dar música A Cura, de Carol Pina. Primeiro lugar no Fest Jovem 2018. Vamos lá. Procurei por aí, em algum lugar que me espantasse o porquê que eu sou assim. Não entendi, em todos esses lugares tentaram me dedicar assim. Eu vi, na verdade, que a verdade era o mundo. E não posso brilhar no escuro, trazer luz no mundo. Acendei como ninguém nunca viu. Eu posso ser a cura da minha tal loucura. E inconscientemente, deixo-me tudo. Uh, 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 uh Eu posso brilhar no escuro, trazer luz ao mundo, acender como ninguém nunca viu. Eu posso ser a cura da minha talcura e inconscientemente transformando tudo. No meio do blackout, seja sua primeira perna, no meio do magical, respira e mantenha a calma. Eu posso brilhar no escuro, trazer luz ao mundo, acender como ninguém nunca viu. Eu posso ser a cura da minha talcura e inconscientemente transformando tudo. Uh, 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 uh. Eu procurei por aí algum lugar que me explicasse porque as pessoas são assim. Pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, a música A Cura de Carol Pina, que será nossa entrevistada da semana que vem aqui no programa Falando de Arte, pra gente saber tudo sobre essa nova artista espírita que temos aí. Bastante gente na internet gostando. Maristela de Moura botou Uhul. Meire de Brito dando os parabéns pra Carol. Sérgio Lobo acabou de colocar aqui. Música maravilhosa, show. E a galera tá enlouquecida que tem alguém de editor aqui, tá? Ó, Rian Cavararo. Livros? Pode mandar. Rian Cavararo de Magé. Um abraço, meu amigo. Gersi Canto Gomes Filho também tá aqui concorrendo. Eledir Tavares, dizendo que adora o programa. Gostaria de participar do sorteio. Coloca ela aí, Marcelinho. Parabéns a todos do Leão Deni. Gosto muito de lá. Sempre que posso, estou por lá. Grande abraço pra você. Eledir do Engenho Novo. É isso aí. Legal a gente saber que o pessoal tá participando aí. Vamos falar um dos motivos da visita de vocês aqui, que é falar da editora Leão Deni. Nosso tempo tá correndo ali, o negócio tá frenético. Começar explicando o que cada um faz na editora aí, meu amigo Vitor. Eu trabalho no departamento de marketing da editora CELD. Trabalho atualmente, a gente tá com um projeto de mídias sociais no Facebook da editora, no Instagram. Sim. E inclusive queria aproveitar a oportunidade pra divulgar, né? Sim, claro. Pra curtir a nossa página. Editora... Facebook.com Barra editora CELD oficial. Você pode curtir e acompanhar todas as informações que a gente disponibiliza lá todos os dias na nossa página. E o nosso Instagram oficial também, que é o arroba Centro Espírita Leão Denis, tá? Se inscreve assim, Leão Denis, com S no final. E todos os eventos, promoções, a gente tá divulgando lá. E é muito importante esse contato que a gente faz com os internautas. Maravilha, maravilha. Vamos falar aí da editora Leão Denis. Não, antes, antes, o meu amigo Tiago não falou o que ele faz dentro da editora. Vamos lá, Tiago. Muito bem. Eu cuido da parte de edição. Sim. Então, recebemos o material, a gente avalia, vê as possibilidades de editá-lo, né? Tanto na questão doutrinária, a questão se é oportuno ou não, aquele material vira público, enfim. Claro que pela perspectiva da nossa editora, né? Sim, sim. E cuidar que o material saia de qualidade, né? A impressão, o cuidado com as artes. Faz todo esse tratamento. Vitor, quer dizer que a gente tá do lado aí dos chefões da Leão Denis, né? Ele nos ajuda bastante, é um grande colaborador. Eu falei que eu ia falar isso no ar e ele correu, né? Rapaz, eu vou falar pra você que volta e meia ele chega com um texto em francês que ele garimpou na internet. Textos de Kardec, de Leão Denis, ainda no original, assim. E com certeza a gente vai produzir bastante coisa boa pra 2019, né? Meu amigo, muito bom tê-los aqui os dois, na realidade, pra gente brincadeiras à parte, né? Claro, meu amigo. Sabe que tudo é um trabalho, né? A linha editorial da editora Leão Denis, a gente tem livros não espíritas? Não, não. Nós trabalhamos somente com livros espíritas. O viés totalmente espíritas. Isso, isso. A linha editorial, podemos dizer que trata mais das obras clássicas da doutrina espírita, né? Esse é o perfil. Desde quando o nosso queridíssimo, altivo, caríssimo e panfiro fundou a editora, ela vem buscando resgatar trabalho de alguns pioneiros espíritas, né? Tanto lá do início do espiritismo, aqueles que cooperaram com Kardec, sucederam o seu trabalho, quanto aqueles que estiveram aqui no Brasil, como Ivone, Hermine Miranda, enfim. Então é isso. Muito bom. Posicionamento, né? Eu queria saber assim, você que é uma das pessoas dentro da editora que faz esse controle. Então existe uma gestão, né? Pra olhar o conteúdo, vocês haviam me falado como é que é o nome certinho. O Conselho Editorial. O Conselho Editorial. Vocês têm um Conselho Editorial a nível do espiritismo mesmo pra poder controlar e não fugir da base. São vários companheiros que recebem o material, a gente compartilha com eles e eles fazem a avaliação. Tem a equipe diretora da área da divulgação, que nós estamos, digamos assim, subordinados a eles, né? Eles recebem o material, também avaliam e a gente vai pontuando as possibilidades da edição do material. Claro que tendo sempre o cuidado doutrinário, né? Esse é o principal, digamos assim, eixo que a gente busca sustentar pra edição do material. Nem tudo é só grana, mas preço. Porque hoje em dia é pra gente consumir alguma coisa, né? Dinheiro tá muito caro, né? Da gente conseguir. O preço da editora é um preço pensado pra que a gente possa divulgar bastante, pra não ficar nada pesado? Isso é uma preocupação muito grande, que é deixar o livro acessível, né? Sim, sim. Você que tá nos acompanhando agora, se tiver online, acessa o nosso site, a nossa loja virtual, que é www.editoraceld.com.br e lá você pode ver que a gente tá com todos os títulos disponíveis pra quem tá fazendo a compra pela loja virtual, eles vão estar com desconto. Entendi, vai ter um benefício aí especial. E vamos falar de novidades e lançamentos. Eu tô com um lançamento na mão aqui, né? Que vocês falaram que é um livro inédito, né? De Leão Deni. Um olhar sobre o tempo presente. Isso. É o segundo da série, que visa resgatar os textos do nosso querido Deni, que é alguém que a gente ama muito. E os textos que estão na Revista Spita, nesse caso, são textos de um trabalho que ele fez no pós-guerra, onde, de certa forma, ele faz uma avaliação do período trágico que ele estava vivendo naquele momento. Então, são textos do ano de 20, 21 e 26. Além desse, nós estamos fazendo uma reedição do Espiritismo na arte. Maravilha, que é o que a gente deixou aqui, bem aparecendo aqui, que tá na mão aqui do Amigo Tiago. Exatamente. Tem uma nova capa, uma obra muito interessante pra quem quer entender sobre arte, a partir da perspectiva espírita, né? E uma reimpressão, que é a história de Joana Dark. Sim, sim, que está sendo reimpresso agora. Isso, isso. Então, eu vou fazer um convite pra vocês, pra segunda parte do programa, a gente explicar um pouco mais sobre o Espiritismo na arte. Ótimo. Eu não sei nem por que eu escolhi esse, né, Espiritismo? Não sei. Não sei por que eu escolhi, já que ele foi reeditado, né? Então, vocês aproveitem aí ainda, nesses cinco minutinhos de intervalo, ligue pra cá em 3386 1400, pra concorrer a um desses quatro livros da editora Leão Deni, tá? Mandem um WhatsApp pro Marcelinho, 21 984867633. Compartilhem a página no Facebook, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão interessante, a esses dois rapazes que estão aqui conosco, tão queridos colaboradores da editora Leão Deni, que daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Falando de Arte. É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Convido a todos os ouvintes pra nos assistir no Facebook, facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Pra ver que estamos hoje aqui aproveitando nosso dia de entrevista com dois grandes colaboradores da editora Leão Deni, Tiago Barbosa e Vitor Nogueira. Entrem em contato através dos nossos telefones, através do nosso WhatsApp também. O telefone é o 3386 1400. Nosso WhatsApp é o 21984867633. Mandem um recado com nome, telefone, de onde vocês são, pra poder concorrer a um dos quatro livros que esses dois amigos queridos trouxeram. E vou contar um segredo pra vocês, tá, gente? Minha mochila tá cheia de brindes pros próximos programas. A editora Leão Deni veio bem dedicada a fazer um carinho especial e deixaram bastante livros com a gente aqui. De vez em quando a gente vai tá fazendo o sorteio aí, tá? E eu queria aproveitar, né, o contato de vocês. Vamos voltar com a nossa entrevista. Eu queria saber na opinião de vocês dois, tá? Aí eu não vou pular não, que eu quase esqueci. Te perguntei o que vocês faziam. Quase que eu pulei. Meu amigo, Tiago, né? O que que vocês acham, ou se vocês acham, que falta ser publicado alguma coisa ainda? Qual o tipo de conteúdo, né, da linha editorial que vocês acham que ainda pode contribuir com nossos estudos? Tá faltando alguma coisa? Muita coisa. Tá faltando ainda? É. Bom, nós podemos dizer que falta duas coisas. Sim. Reedições. Sim. E resgatar material que ainda não chegou no público espírita, principalmente brasileiro. Sim, sim. Então, você... Já tivemos edições de obras fantásticas aí, de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, Oliver Lodd, enfim. Sim. Diversos autores. Que precisa voltar para a prateleira, né? Sim, sim. E além disso, fazer um trabalho de pesquisa, porque ainda há muito material de Kardec, material de Denis, Delany, enfim. Que não chegou para a gente no Brasil ainda. Material para a gente inédito. Exatamente. E a gente percebe o seguinte, Marcelo, que quando a gente analisa, por exemplo, a obra de André Luiz, que é uma obra fantástica, a gente pode dizer que é um conjunto doutrinário que se tornou um clássico da doutrina espírita. Grande referencial, né? Sem dúvida. É a obra de Ivone Damaral Pereira. E a gente compara com esses clássicos, a gente percebe que há muito diálogo entre eles. Sim, sim. Sabe? Então parece que é uma fase... Se integram, né? Exatamente. Porque a gente percebe o seguinte, se André Luiz estava descrevendo a realidade espiritual a partir do mundo espiritual, trazendo para nós, esses pesquisadores, digamos assim, fizeram o trabalho inverso, né? Eles observavam o fenômeno a partir aqui do mundo material, eles escreviam para nós. Então a gente percebe que tem um interesse muito grande, porque isso, além de trazer vasto subsídio, né? Doutrinário, ainda fortalece mais ainda a nossa convicção e traz mais esclarecimento, consolo, paz, enfim. E eu queria acrescentar uma coisa que o Tiago estava falando aqui. Pode falar. Tiago falou muito a respeito de conteúdos, né? Sim. Conteúdos que muitas vezes são inéditos, né? Embora tenham sido trazidos nos tempos iniciais do Espiritismo. E eu queria falar sobre abordagem. A gente vive hoje um momento de muita transição, de muita novidade tecnológica. A gente tem uma geração de jovens aí que muitas vezes não se sentem atraídos pelo ambiente da casa espírita. E acho que seria interessante a gente ter uma publicação no âmbito editorial espírita que pense estratégias para que a doutrina espírita seja divulgada para essas novas gerações, para que aconteça esse intercâmbio e que eles possam, com as suas facilidades tecnológicas, ajudar a gente também nesse processo de divulgação. Porque hoje, com a tecnologia, a gente consegue estar em qualquer parte do mundo, né, Marcelo? Sim. Então, assim, eu acho que é um estratégico... Que se sintam tanto atraídos quanto pertencentes, né? Exatamente. Que eles possam produzir conteúdo, que eles possam estar integrados, porque disso depende o movimento espírita, né? A continuidade das tarefas. Sim, com certeza, com certeza. Você comentou, Tiago, que nos bastidores aqui no off da gente, né, no comercial, que esse livro inédito de Léon Denis, um olhar sobre o tempo presente, que eu estou mostrando aqui no Facebook para quem estiver vendo a gente ou pelo site também, ele tem um olhar voltando, já que ele, mais uma vez, a gente está aqui rebatendo na questão da mocidade, né, da juventude. Você falou que tinha um viés com essa... Fala para a gente aí. Ok. É, Léon Denis sempre muito lúcido, né? Então, esse trabalho, ele estava fazendo uma análise da conjuntura daquele momento triste que a Europa estava atravessando, que era da guerra. Então, é... E é curioso, porque, veja, alguém está falando sobre o momento, mas com vistas ao futuro. Sim. E o futuro, para Léon Denis, é... passa pelo jovem. Então, ele diz que o jovem tem um papel essencial para a resolução das crises, seja de qualquer caráter, né? E a gente tem que chamar o jovem para construir com ele as saídas. Porque, geralmente, quem está muito... Quem, digamos assim, construiu a crise, dificilmente encontra algumas alternativas. E é esse espírito jovem que Léon Denis diz que a gente tem que investir nele, tanto conhecimento, atenção, carinho, para que, com subsídio, para que, com orientação, ele consiga reconstruir o edifício. Ele usa aí uma analogia muito interessante, que ele diz assim, que nessas fases, nesses momentos de crise, é como se tivesse um edifício que está sendo destruído para um novo ser reconstruído. Sim. Então, tem que chamar o jovem, né? Ouvi-lo, orientá-lo, para que ele consiga... Para que, de fato, a gente consiga reconstruir o edifício social. E para todo mundo andar junto e para as coisas acontecerem. Exatamente. Comentei que a gente ia falar do Arte no Espiritismo, também, né? Que foi relançado pela editora Léon Denis. A capa maravilhosa. Deixei ela bonita aqui. Não é à toa, né? O programa falando de arte. Com certeza, a gente já leu muita coisa aqui. Muita coisa aqui desse livro. Tá? E na página do Facebook, que está a sua responsabilidade, né? Colocou muito bem lá uma propaganda assim. O que é a arte? Qual o mecanismo de inspiração nessa obra, fruto de artigos escritos na revista Espírita de 1922, Léon Denis, trata da arte por uma perspectiva espírita que abarca a totalidade do ser na dimensão material e espiritual e responde a esses questionamentos. Né? Obra indispensável para todo aquele que quer entender a arte e o belo através do Espiritismo. O que falar dessa reedição, gente? Tiago. Bom, primeiro que é uma reedição que ficou muito bonita, né? Sim, sim, sim. E é uma obra inspiradora. Também foi extraída esses textos da revista Espírita. Correto. Do ano de 20. E Léon Denis tem uma visão em que a arte é, digamos assim, um legado divino para o ser humano que de certa forma antecipa a perfeição. Porque a gente, através da arte, a gente já consegue antecipar a beleza que é a criação divina. Que às vezes, pela racionalidade, pelas reflexões, a gente não consegue abarcar e alcançar tudo isso. E nessa reedição tem várias notas que facilitam a leitura, contextualiza quem é determinado o personagem. Tivemos complementos com notas. Exatamente. Então, imagino que está bem interessante o material. Bem interessante mesmo. E a ideia, por que isso? Vamos reeditar isso aqui. Bom, porque é uma... Missão nossa, né, editar a obra de Léon Denis, primeiramente, como função de existência da editora. porque a gente percebe o potencial que a arte possui para sensibilizar, para tocar o coração das pessoas e para trazer todos esses benefícios que o Evangelho de Jesus proporciona para a construção de um mundo melhor. Como nós estamos necessitados nos tempos em que vivemos, né, de desenvolver a nossa sensibilidade e de olhar o ser humano como seu irmão. Sim. E como a arte pode ser um veículo um instrumento para que esse processo aconteça, né. Muitas vezes nós vamos ter pessoas que, através somente do estudo, talvez não sejam sensibilizadas. Mas a arte, ela vem como recurso divino, né, inspiração do mais alto e toca no coração das pessoas. Quantas vezes numa peça de teatro ou num filme ou lendo uma obra, um livro, não recebemos ali uma inspiração e mudamos pontos de vista. Com certeza, com certeza. Faz toda toda a diferença. Lá na frase, né, no... Eu já perguntei em relação a valores, se a gente, para adquirir o livro, a gente tem algum preço especial. Mas nesse relançamento desse livro, Espiritismo na Arte, a gente tem algum foco, alguma coisa legal? Eu sei que lá no site, ediçõesleondenis.com.br, a gente tem lá para poder adquirir, que tem um desconto especial. Tem algo especial? Se eu falar, entrar lá, mandar um recadinho no Facebook, uma mensagem, sou ouvido da Rádio Rio de Janeiro. Tem alguma campanha especial aí? Vocês vão levar. Quem entrar em contato conosco através do Facebook, vai receber o livro do preço de capa que é R$29,90, e está saindo a R$20,00, se não me engano, no nosso site. E mais a despesa de frete. Então, assim, é uma oportunidade imperdível para quem quer se aproximar do pensamento de Leão Deni através da obra Espiritismo na Arte. Sim, e eu já tive alguns ouvintes que falaram o seguinte, ó, eu não tenho internet, gente, eu não tenho, não tenho algum telefone, eu preciso de telefone. Eu posso ligar, porque eu quero comprar, mas eu quero ligar. Tem um telefone que a gente pode entrar em contato? Tem telefone, sim. o 2452-7700. Tá, 2452-7700, a gente liga, quem atender vai atender a gente com o maior carinho. Com certeza, com certeza. Maravilha. Agora, minha gente, a gente vai divulgar uns eventos, tá, das regiões em geral, e daqui a pouquinho a gente já vai continuar com essa super entrevista. Divulgando. Queria divulgar organizado pelo 15º SEU, Conselho Espírita de Unificação e do CERJ, de 5 a 17 de novembro, a 30ª Feira do Livro Espírita, tá, na Rua Dias, da próxima Rua Dias da Cruz, na Rua Silva Rabelo, tá, Rua Silva Rabelo, próxima Rua Dias da Cruz, um evento de divulgação da doutrina espírita, de integração entre as instituições espíritas do 15º SEU, com o apoio do CERJ. Óbvio que eu não posso deixar de falar do 16º Feirão Beneficente Pro Rádio, Rio de Janeiro, dia 11 de novembro, no domingo, lá no Centrinho, um domingo inteiro de muitas atrações, tá, também queria falar e mandar um grande abraço pra minha amiga Itamara Ross, ela simplesmente estará na Lona Cultural de Vista Alegre, uma querida, no dia 17 de novembro, com o seu espetáculo, né, Espiritismo ao avesso, Espiritismo com reflexão e muito humor, com música de Carlinhos Conceição, Itamara Ross, tá chique, hein, mulher? E também falar dos meus amigos da Companhia Teatral Mensageiros, do meu grande amigo, diretor lá da companhia, grande amigo Kaique Assunção, Paulo e Estevam, o musical. Queria parabenizar a vocês que no dia 18 de novembro, às 6 da tarde, os ingressos já estão esgotados. Vai ser no EFRA, no Espaço Espírita Fraternidade, e os ingressos estão esgotados já, por isso eles já fizeram uma nova sessão um pouco mais cedo, às 3 da tarde, entrem em contato, tá, através do número 388 6519, 388 6519, eu procuro a gente no Facebook depois, procura também os bastidores aqui da Rádio Rio de Janeiro, do programa Falando de Arte, que a gente vai colaborar e passar as informações. E finalizando, no dia 25 de novembro, uma tarde cultural com a Natasha Mequena, também lá no mesmo local, tá, vamos lá, do Grupo de Apoio ao Menor, Casa de Batuíra, que fica na Otacílio Colares 15, no Gratim, e o evento será no EFRA, o Espaço Espírita Fraternidade, na Rua Visconde de Sepetiba, tarde cultural com a Natasha Mequena, uma querida a Natasha Mequena, que sempre está indo aonde ela é chamada, leva sempre o filhote, leva sempre o marido, e está sempre linda, maravilhosa, cantando daquele jeito que só ela sabe cantar. E falando de divulgação, né, minha gente, o cara é do marketing, eu não quero que só ele fique falando, né, Tiago, mas ele é o cara do marketing de divulgação, né, algum evento aí da Editora Leandini ou do Centro Espírita Leandini que vocês trazem pra gente? Com certeza. Fala aí. Nós temos alguns eventos pra divulgar. É o primeiro que vai ser no dia 27 de novembro, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, às 18 horas. Nós vamos fazer o lançamento do livro Método de Autocura com a Luzia Matias, autora da nossa editora, e é um evento, assim, imperdível pra quem quer entender mais sobre o processo de autocura, sobre a experiência que ela trouxe, através do livro, porque ela mesmo passou por um processo de saúde, e ela conseguiu vencer e trouxe isso no livro. Nós vamos ter um café literário no Centro Espírita Leandini no dia 10 de novembro, a partir das 10 horas, com o André Marinho pra falar do seu livro Quem Foi Jesus. Quem Foi Jesus, que nós estivemos recebendo ele recentemente aqui. Então, assim, quem puder, e vamos ter um café literário no Centro Espírita Antônio de Aquino, que fica em Magalhães Bastos, às 18 horas, nesse mesmo dia, que é o dia 10 de novembro, com a Berenice Lima, e a gente vai ter também um encontro sobre o Espiritismo na Arte, que vai ser no dia 11 de novembro, no Centro Espírita Leandini. Mais informações, é só acessar lá. A editora CELD é oficial, que é a nossa página no Facebook. Não que eu não tenha gostado dos outros eventos, mas desse último aí, eu gostei. Isso aí. E a gente vai transmitir pelo YouTube também, tá? Se inscreve no nosso canal aí, pessoal. Centro Espírita Leandini no YouTube também, que a gente tem bastante informação. Maravilha, maravilha. Minha gente, ó, Deiziana Silva, Deiziana de Realengo, boa tarde, chegando agora e compartilhando, Angélica Martins, Tininha Rosa, Deiziana Silva, tá aqui, já falei, Mariana Laje, Olga Emerick, Márcio Andrade, perguntando cadê as músicas, a gente já vai tocar já, uma música do nosso amigo Mário Borges, Áurea de Souza, o programa está ótimo, obrigado, Áurea. Parabéns a todos pelo trabalho, quer concorrer aos livros. Marcelinho já colocou, ela é de Marechal, Áurea, e tá concorrendo. Agora, minha gente, quem escutou o programa da semana passada, sabe que a gente brincando aqui, Mário Borges, muito divertido, me colocou pra cantar, não conseguiu colocar a música dele e tocar a música que ele veio divulgar, que é a Parábola dos Talentos. A gente vai colocar agora no ar, pra vocês ouvirem a música, e daqui a pouquinho a gente já vai continuar, meio que quase se despedindo, que não tem jeito, o programa uma hora acaba, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, vamos de Mário Borges agora, Parábola dos Talentos. Teve um homem que tinha que ir para outro país, E chegou para o servo seu e lhe disse assim, Tô te deixando esses cinco talentos, eu confio no que vai fazer, usando com sabedoria, vais multiplicar, este mesmo homem vai a outros dois servos teus, e com a voz pausada, firme, fala a eles assim, Pra você eu deixo dois talentos, e pro outro deixo apenas um, usem com sabedoria, pra multiplicá-los. O servo com cinco talentos, investiu e logo ganhou mais cinco, e o servo que ganhou dois talentos, investiu depois ganhou mais dois, e o servo que ganhou um talento, pega o chato e acabou o buraco, e o único talento que tinha, põe ali e depois enterrou. E o servo reúne esses três homens, e dirigindo-se para dois deles, parabéns por terem multiplicado, o talento que eu vos deixei, e a você que não multiplicou nada, esse talento não serve pra você, passa esse talento para aquele que mais multiplicou, Qualquer que seja o talento que você tenha, não deixe ele guardado só pegando o pó, use esse presente que Deus lhe deu, usem-o pra que o mundo fique melhor, qualquer que seja o talento que você tenha, não deixe ele guardado só pegando o pó, use esse presente que Deus lhe deu, usem-o pra que o mundo fique melhor, que o mundo fique melhor, que o mundo fique melhor, parábola dos talentos de Mário Borges, segundo CD de Mário Borges, que ele esteve aqui semana passada lançando conosco, foi um dos jurados do Fast Jovem 2018, de sábado agora, um querido, muito justo, um abraço pra você meu amigo Mário Borges, tem gente elogiando aqui, Eliana Araújo Rodrigues, Mário Borges, uma simpatia, com certeza, quem não gostar de Mário Borges, não gosta de mais ninguém, que é um cara divertidíssimo, uma pergunta importante agora para os ouvintes, isso eu não posso deixar de perguntar, porque às vezes a gente tem uma pesquisa, um esboço, um trabalho pronto, mas não tem uma editora, ou a gente tem um pensamento, vou escrever sobre alguma coisa, mas não tem a editora, a editora Leone Ninho, ela está aberta para a gente conversar, para a gente levar lá uma proposta, como que a gente faz? Claro, está super aberta, pode mandar o material, nós iremos analisar com todo carinho, cuidado, e o conselho editorial, enfim, e depois a gente dá o retorno. Você vai mandar o que? Cópia digital, uma cópia em papel, o que vocês preferem? Uma cópia impressa, encadernada, não mandem original, a gente só trabalha com uma cópia, original é interessante, fique com a altura, e a gente pode passar o endereço, pode colocar, eu gostaria, é Rua João Vicente, 1445, Marechal Hermes, Rua João Vicente, 1445, Marechal Hermes, e o CEP é 21-331-260, 21-331-260, isso, maravilha, já está na live do nosso Facebook, vai estar daqui a pouquinho a localização, o Marcelinho vai colocar ali, para a gente, e também no telefone, a gente pode entrar em contato no 2452-7700, para entrar em contato, quem não anotou o endereço, ou que só está no rádio, não vai assistir live nenhuma, então, porque só está ouvindo ali, 2452-7700, e no ruim de tudo, gente, é só entrar em contato com a produção do nosso programa, falando de arte, que a gente vai passar o contato de vocês, tá, então não é tão difícil assim, a gente, pode, acreditar que existe alguma possibilidade, pode ser, maravilha, a gente está se aproximando aí do final do programa, enquanto o Marcelinho faz o sorteio, queria saber de vocês, vocês têm alguma mensagem aí da editora, ou de vocês, para os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, olha, primeiro, agradecer muito a oportunidade, Marcelo, uma honra receber vocês, o contrário, a honra é nossa, agradecer aos ouvintes, e dizer que a doutrina espírita, é um tesouro para as nossas vidas, são pérolas, são diamantes, que a gente vai compondo um colar precioso, não é, e esse colar nos fortalece, nos dá garantias de que a vida é imortal, que nós sobreviveremos a todas as dificuldades, e mais do que isso, nós aprenderemos e cresceremos, então que sigamos firme, com fé, apesar de todas as dificuldades, mas essas dificuldades, nos farão cada vez mais maiores, como diria Leão Deni, é para frente, para o alto, para frente, para o alto, maravilha, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos fortifique a caminhada, os projetos de crescimento que temos aí, e acreditemos no nosso potencial, acreditemos que a espiritualidade, está aí nos amparando, em todos os momentos, agradeço a Rádio Rio de Janeiro, em nome de Santo Espírito Leão Deni, da editora Leão Deni, essa oportunidade, e estamos de portas abertas aí, para sempre que for possível, parcerias e troca de informações, com certeza, muito importante essa troca, vai ser um prazer, e eu queria trazer uma editora, eu queria trazer alguém ligado, a livros também, esse mês de outubro, que é o mês, onde aconteceu o alto de Barcelona, então, enquanto se acompanha, enquanto teve aquele momento, tão delicado, então, que a cinza comia tudo, a gente sabe, que a espiritualidade, pegou aquilo tudo, juntou tudo, meu amigo, e a gente está aqui, produzindo livro, para que, a gente possa seguir adiante, obrigado demais, vamos para o sorteio, não tem jeito, então, eu vou na ordem, primeiro os dois CDs, Espiritismo na Arte, Leão Deni, primeiro, Odaleia de Oswaldo Cruz, Odaleia, nossa querida, está sempre com a gente aqui, ganhou Espiritismo na Arte, Willis de Vargem Grande, também ganhou Espiritismo na Arte, agora vamos para o outro, de Leão Deni, Um Olhar sobre o Tempo Presente, quem ganhou foi a Gilda Maria, de São Gonçalo, Gilda Maria, e lá para a Rocha Miranda, vai o livro da história, de Joana d'Arc, psicografado por Irmãs Tufô, médium de Kardec, ditado por ela mesma, a história de Joana d'Arc, Danilo de Rocha Miranda, parabéns a quem ganhou, entre em contato aqui, com a produção do programa, em 3386 1400, para saber como retirar, eu agradeço demais, a presença de vocês dois, foi um prazer enorme, receber vocês aqui no programa, falando de arte, não tem jeito, nosso tempo acabou, a única coisa que me resta, é falar que semana que vem, estarei aqui recebendo, a ganhadora, do Fast Jovem, ela ganhou tanta coisa, gente, que eu vou falar, na segunda-feira, da semana que vem, eu vou ver se ela vai querer, tocar ao vivo, vou ver se ela traz, aí o playback, vou ver se ela traz, o MP3, o que ela quiser, ela vai mandar no programa, mas antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado, aos amigos, colaboradores, da editora Leão Denir, a gratidão é nossa, valeu Marcelo, obrigado, maravilha, semana que vem, a gente volta, com mais um programa, falando de arte, e aí, e aí, e aí,